Bora voar pessoal! E no vídeo de hoje, olha só o que você vai ver! Peço que deixe seu like, se inscreve no canal e vambora pro vídeo! E aí, bora voar? Mais um vídeo aqui pessoal e hoje aqui ó, nós estamos aqui em Francisco Sá, conhecido mais por Brejo, é! E aí ó, Praça dos Namorados, Parque dos Namorados né? Eu amo Brejo, a plaquinha aí pessoal! E hoje eu vou aqui, nós vamos explorar esse parque aqui pessoal, com DJI Avata, nós vamos fazer um bolzinho aqui bacana aqui, passar em lugares difíceis aqui pessoal! Já vai deixando aquele like pessoal, pra dar aquela força, né? Se inscreve aí se você não é inscrito! Vamos ajudar aí pessoal, a gente a fazer mais conteúdos pra vocês aí ó, pra você ver ó, passa lambendo aqui, rasgando aqui ó, parque aqui nós estamos hoje aqui né, é dia de semana pessoal! Então, cara, não tem quase ninguém, olha os barquinhos parados aqui, eu creio que isso é mais final de semana né, que o pessoal reúne aqui ó, tem uns barcos aqui também! Então, vamos lá, tem uns pedalinhos, barcos normal, aqui ó, pra você ver que imagem linda pessoal, vou quebrar aqui, queria ver um cara ali, não sei qual que é a intenção, muito cuidado quando for voar com drone pessoal, tem muita gente maldosa aí, querendo derrubar o drone, não sei o que é que acontece, não sei se é inveja né, mas só Deus bater misericórdia mesmo! Passar em cima desse lado aqui pessoal, o bicho tá cheio ó, e olha o céu refletindo aí na água e como é que tá lindo ó, caramba, que imagem é essa hein? Eu fiz um vídeo aqui pessoal, mas tem muito tempo, ainda foi com o Phantom 3 ainda cara, muito tempo mesmo, esse céu refletindo na água que ficou show de bola hein? Caramba, o lugarzinho aqui tá sensacional, ó, tem uns telhadinhos ali pessoal, tem umas garças voando, vamos dar uma estourada aqui, vamos baixar aqui o drone aqui ó, esse avatar é top demais pessoal, você coloca o óculos aqui ó, esquece pessoal, você acha que você tá dentro do drone aí ó, telhadinho aqui tá precisando dar uma, uma reformada ó, Faltando algumas telhas, quer conhecer sobre o DJI Avata pessoal, é só chamar no direct aí, drone top, 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 top de linha Ó os fios pessoal, caramba cara, se eu bato nesses fios aqui, você tá doido? O coração chegou a gelar aqui, se tivesse no chão até que não tinha problema pessoal, caia no chão, agora bate nos fios aqui em cima dessa água aqui, como é que eu vou achar o drone? Já era o drone, já era o avatinho aí ó, vamos passar aqui, mas tem garça aqui ó, mas tem uns patinhos aqui ó, uns patinhos selvagens ainda, vamos passar aqui por cima deles aqui, Vamos dar mais uma volta aqui nos pedalinhos aí, tem uns barcos aqui também, rapaz, show de bola ó Qualquer final de semana que eu estiver passando aqui, vou vir dar uma volta nesse barco aí Olha só, esse rasante aqui Pessoal tá um calor aqui, vocês não tá entendendo E ó nós aí à direita E o meu amigo 75TV Companheiro aí de aventura aí, passar aqui debaixo aqui ó Rapaz Fala se esse droninho é top ou não é pessoal Fala se ele é top ou não é ó O que que é aquilo ali? Ó tem uma cascata aqui ó Vamos passar aqui, vamos dar uma olhadinha nessa cascata aqui pessoal Pra cá não tem mais nada Rapaz, isso aqui é bom demais, vou assim viu Vamos passar aqui, drone só não pode cair na água aqui Deu uma vontade de eu passar aqui dentro dessa cascata aqui pessoal Ah menino, vamos voltar aqui de novo ó Aqui é explorar tudo Você quer de Francisco sair? O que tá achando aí da cidade pessoal? Essa parte aqui tá muito linda Quem é de Francisco sair, deixa nos comentários aí Pessoal também vou... Deixa nos comentários, olha que lindo pessoal Show de bola cara Deixa em sugestões de lugares pra mim tá filmando aí pra vocês Quero mostrar praticamente todo esse Norte Minas todo aí pessoal Se Deus permitir assim né Em vida Vamos sair filmando esses trem tudo aí Norte Minas Então pessoal chegou aqui agora A criançada gosta do... opa senhor desculpa aí Dá uma acelerada aqui Vamos mais ali na frente ali pessoal Tem um lugarzinho ali que eu quero passar dentro Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir pessoal? Passar ali dentro Vocês já viram ali já uma casinha amarela Ah meu Deus, eu não posso ver uma janelinha que eu tô passando dentro Não posso ver um buraquinho que dá vontade de passar dentro Vamos lá É só mirar Mirou, mirou Até as cadeirinhas Passei Show de bola Agora acelera E vamos embora pessoal Olha só que top Esse portal aqui hein Galera que ama o brejo Deixa aí nos comentários Eu amo o brejo Conta um pouquinho da sua história pra gente Olha outro fio aqui pessoal Olha o perigo Rapaz, mas É fio pra todo canto Você que voa com o drone aí Toma cuidado pessoal Vamos voar Vamos Voar consciente Senão você perdeu o equipamento O equipamento é caro Encostou uma criançada aqui mais cedo E o 75 encostado no carro lá Olha isso aí Deixe seu like pessoal Se inscreve no canal Se inscreve no canal do 75 aqui também Não sei se inscreve no canal Transcrição e Legendas Pedro Negri